Tudo bem, gente? Estou aqui na casa do Alain, vim dar um abraço, em nome dele abraçar as 29 famílias de brasileiros, irmãos brasileiros, que foram agredidas, tiveram seus lares violados ontem. Isso não é aceitável, o que aconteceu aqui. E o Alain, eu considero ele um símbolo dessas 29 famílias e todas as famílias brasileiras que estão lutando pela liberdade. Alain, obrigado, ministro. Você não está sozinho, não, está caro. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Deus abençoe. E, pô, fica forte aí, tá? Obrigado. Segura aí. Obrigado.